Eu to feliz em participar do centro, eu tenho muita confiança no trabalho deles, com as pessoas mais formadas, e o trabalho deles realmente faz diferença. Então torre o que vocês puderem, que seja um pouquinho. Com certeza a CED agradece, coração, agradece a CED. E você como mãe é o maior exemplo nosso, você se emociona a gente ver e tem entrega de coração. A gente imagina o que você coloca num lugar e realmente é isso que faz a diferença, porque você vai achar que você não desce, sabe que tá perfeito? Mas se não tivesse, quem estenderia a mão? E o estender a mão é muito importante, né? Pra que a gente possa ensinar para nossos filhos a estender a mão e fazer a mão. Pra dar o melhor nesse planeta, né? Parabéns pela atitude, viu? Obrigada, parabéns pra vocês também por estarem aqui apoiando. Essa coisa é uma coisa que eu posso mostrar pra você. Marcinza, vem! Marcinza! Marciza, vem! Marcinza, vem! Marcinza, não há alguma coisa que ninguém trabalha com você, não há alguma coisa que a gente pode malha com você. Marcinza! Marcinza, vem! O que a gente está fazendo aqui? Marcinza, vem! Marcinza, a gente está trabalhando aqui, não há alguma coisa? Pessoal, por favor! A gente gravou junto ao evento com o Daniel, com a chuva de companhia, super grande, uma mensagem bacana, os direitos autorais, os 100% do Teleton serão eternamente a aceder. Fazer o bem, cara, é bom. Você pode dar uma palhinha? Fazer o bem é bom no Teleton, fazer o bem é bom no Teleton, fazer o bem é bom, eu quero saber de você. Você também pode dar uma situação por assim mesmo. Muito obrigado. A gente nem é mais um Teleton, é um Teleton que cada vez que a gente participou foi extremamente especial, único e muito importante. A gente sempre se envolve em causas beneficentes, principalmente aquelas que não tem muita visibilidade, independente da visibilidade. Mas o Teleton é uma causa que beneficia milhares de pessoas. A ACD é um exemplo para a América Latina e para o mundo. É uma divisão séria de visibilidade. Nós já nos envolvemos com casos, tanto fora quanto dentro da ACD, de pessoas que foram beneficiadas. Em shows nossos pelo Brasil inteiro, a gente conhece pessoas que foram beneficiadas e sabemos do que estamos fazendo quando a gente visa nesse palco. Aí há um tempo a meia, uma super amiga da gente, parceira do Teleton, nos solicitou uma possibilidade de compor uma música para o Teleton exclusiva. Eu, pessoalmente, disse que não daria para prometer nada, porque eu defendo da inspiração. Mas quando eu pensei nas vezes em que a gente se inteirou com o Teleton e acima da doação material, a doação do tempo, a gente chama atenção, fala alto, fala mais alto. Aí eu iniciei o tema, que é, eu quero saber de você, eu quero saber de você, você é importante para mim, é importante que eu saiba que a minha doação atinge a sua vida e a melhora. Então eu quero saber de você o que tem bem, como tem passado, não é? Eu acho que quem faz o bem é beneficiado pela própria sensação de fazer. Basta você fazer um bem. Aquele que você não mostra para ninguém, aquele que você faz só para fazer, ele te beneficia. A sensação, ela é impagável. Já era, já era bando de entrevistar o Victor e o Léo e vamos mostrando tudo do Teleton. O Renato reporta de show e vamos. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Ok, pessoal. Ó, vou pegar o voo a seis e meia da manhã, acho que eu estou bem? Boa noite, Otávio. Emocionado com o Teleton? Ah, para variar, sempre emocionado, acho que é um momento especial. Eu fiz uma reportagem agora há pouco com a Rebeca, que foi uma das reportagens mais incríveis que eu fiz até hoje. Eu me emocionei muito e agradeço a Deus por ter uma família bacana, muito especial. Otávio, você que participou de vários Teletons, tem filhos, emocionado no Brasil, tem um programa também. Reportagem, tudo bem. Qual o recado que você pode dar para o Brasil para ajudar a Teleton? Eu acho que basicamente é isso agradecer a Deus, só que você ter filhos especiais, bacanas, sem problemas. Mas lembrar que você pode ajudar a fazer o bem, a doar um pouco bem, fazer o bem é bom. Parabéns, muito obrigado. Jornal 1, Renato Repórter Show, eu acabei de entrevistar o Tom Mesquita por Teleton. Vamos acompanhando aqui, Renato Repórter Show, uau! Parabéns pela sua apresentação, nós do Jornal 1 somos fãs, já entrevistamos você por Teleton. Nós queremos, vamos voltar a falar Teleton, quando é que você vai apresentar ou voltar a ser repórter que a gente gosta disso? Que você seja repórter, apresentadora, mais vezes. Por enquanto é o Pontinhos, né? Ali com o Sil dos Domingos, aquela brincadeira toda. Ah, eu espero. Eu sou funcionária da casa, eu sou funcionária como apresentadora, eu estou ali com o meu contrato. E o que a casa pedir para eu fazer, eu vou fazer com muito orgulho. E vou ficar super feliz de poder apresentar o que eles decidirem e o que eu vou fazer. Mas por enquanto é só o Jornal 1, só nada, né gente? Estou do lado do subsátio. E parabéns porque você emociona todos nós que assistimos. E você sente a energia do Teleton toda vez que é presente. Mas hoje eu estava boquiaberto, eu não conseguia nem chorar, nem dar risada direito. E ao lado de Xuxa, Jesus amado. Estou tendo um treco aqui do lado dessa mulher que é única. Tem uma luz maravilhosa. Ivete com toda a sua naturalidade, espontaneidade. Eliana diviramente diva, rainha. Com aquela roupa lindíssima. Ela hoje foi para matar qualquer um. E você também. Foi sensacional. Parabéns novamente. Obrigado. Eu tinha muita lorena naquele palco. Joguei para o Moreno. É isso aí, Renato Repórter Show. Acabamos de entrevistar a Ellen aqui para o Teleton. E estamos mais Teleton daqui a pouco. Renato Repórter Show agora. Esse é o melhor ponto da cidade. Estar no palco, não. Toda a alegria. Acho que está a oportunidade de ajudar. Estou muito feliz. Eu não sou o melhor. Parabéns, hein? Qual a coisa que você mesmo esperava aqui no Teleton que aconteceu e você queria que tivesse acontecido? Eu queria estar aqui. E já estou. Então, eu só agradeço a Deus que o meu trabalho me deu essa oportunidade. Ele está ajudando de alguma forma. Eu sempre ajudei esse ano. Estou de bom prazer. Estou de sensação de estar participando desse evento. Estou de participar do Teleton. Ai, gente. Me sinto super honrada, prestigiada, de participar de uma campanha tão bonita. Eu só tenho 4 meses na SBT e está nesse momento. Coxa de fim de palco. O Susha, a Ivete, a Liana. Me sinto super honrada. Principalmente. É uma parte de uma campanha tão importante. Uma causa. E uma instituição que me enviam a crescer. E o Daniel Susha, também, sempre que você se conhece. O que há em seu momento, há em sua parte social que você tem. Dessa parte social que eu acho que realmente se canalha. Então, não recomendo que eu não sei se eu não sei se eu não sei. Então, pra mim, a maior resposta também é participar e poder ir a uma posição que eu não fez. A gente pode trocar o seu. Todo o Teleton é uma função diferente, né? Tudo com o Telecom tem um desafio diferente, o desafio desse ano é a gente poder superar a crise e não é só a CD que está passando no Brasil inteiro, que a CD gosta de trabalhar de uma forma transparente, ética. A CD fechou duas unidades nas casas de São Paulo, nós tivemos cinco unidades aqui. E o atendimento dessas duas unidades foram para as outras unidades aqui mesmo na cidade de São Paulo. A CDC disponibilizou a fazer esse fechamento antes do teletor, porque tem que ir claro, tem que ficar transparente, qual a situação, nós deixamos passar o teletor e fechar depois, nós fechamos antes, estamos mostrando para todo o bom brasileiro, as unidades estão desativadas, porém, todos os pacientes estão sendo atendidos. Isso é muito importante, mas a gente tem que cobrar do governo uma ajuda que não vem, né? A CD, ela depende muito da ajuda do governo municipal, do governo federal, do governo estadual, a gente tem como uma instituição que não tem fins lucrativos, que vive de situações e que faz um trabalho reconhecido há 65 anos, um trabalho sério, um trabalho de excelência, a gente precisa sim de ajuda de todos os lugares. É verdade que o governo estadual liberou 3 milhões para a CD? O governo estadual fez um convênio de 3 milhões para o escolar da CD, ou seja, a CD, ela vai poder, com esse dinheiro, fazer um pouco mais da inclusão social e cultural das crianças do escolar, mas é uma verba carimbada, eu não posso usar essa verba para manutenção, eu não posso usar essa verba para pagar a diferença do SUS, que uma consulta custa 100 reais, o SUS me paga 10, uma terapia custa 60 reais, o SUS me paga 6. Eu não posso usar esse dinheiro para preencher essa diferença, então é um dinheiro que é carimbado. Então, realmente, foi feito ontem o convênio do governo do estado e é para usar a inclusão social e cultural das crianças do escolar. A verba é destinada...